Rapaz, eu vim passar a Copa do México em um fã de Coimbra, em 86, né? 86! E aí, diretamente para cá, vai fazer um show aqui. Olha, rapaz! Aí terminou. Aí, bom, era o dia da... o último show, mas o Brasil perdeu, é? Vai ser o mal barato, porque amanhã vai ser a desporra do Brasil e muito especialmente a gente que perdeu a Copa aqui, a gente. Veja que o mundo dá muitas voltas, e amanhã é a ponta, realmente, a gente se encontrar, nós juntos aqui, né? Para comemorar. Então, o que eu vou fazer de conta aqui hoje é amanhã. O que eu vou fazer de conta aqui hoje é amanhã. e amanhã é amanhã. Futebol 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 Futebol